E olha, um homem que deveria estar em prisão domiciliar foi flagrado na rua, aqui em Erechim. Este caso foi durante a tarde de domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo de atitude suspeita na rua Estevam Gavendo, no bairro Progresso. Em consulta aos sistemas de dados, os policiais descobriram que ele estava sendo procurado pela Justiça. O homem foi levado para a delegacia e logo após prestar depoimento, ele foi liberado.